No vídeo de hoje, vou levar vocês pra surfarem comigo nessa onda aí lateral que vem da parede, galera, e faz uma rampa animal pra bodyboard, então deu pra fazer umas manobras legais. E, acredite se quiser, nesse dia tava pequeno, tava ruim, então vocês vão ver aí um surfado uma manhã num dia ruim, que deu pra fazer ainda umas brincadeiras com os amigos. Foi super divertido, porque mesmo pequeno, vem uma rampinha aí super divertida pra bodyboard, e além disso, logicamente, eu vou tá dando dicas pra vocês de como passar parafina no bodyboard. Então, se você nunca passou parafina ou passa, pode ter um erro aí grave aí na sua passada de parafina, então eu vou tá falando sobre isso. Além de tá falando aí duas dicas, dois segredos, e uma delas é como evitar ter corte aí no pé com o pé de pato. E o outro segredo é sobre imagem, né? Eu faço aí umas imagens muito doidas aí com capacete, então eu vou tá mostrando e falando um pouquinho pra vocês como é que eu faço aí essa função. Vocês vão ver aí que é mais perigoso do que parece. Então, vamos nessa pro vídeo que tem muita onda, muito triângulo legal hoje. Direto da Carminha! A gente vai pegar uma ondinha hoje, o Eric tá aí filmando. Oi! A gente vai dar uma surfada aí, galera, hoje. E eu tô com uma prancha nova, essa pranchinha aqui que ainda nem passei nada. Então, vou passar agora uma parafina. Parafina Dona Bela! Vou passar agora aqui no... Como é uma prancha nova, eu geralmente falo pra não passar a parafina no meio da prancha, mas como ela vem de fábrica, ela vem com uma... tipo com uma goma. Então, agora ainda mais que eu vou surfar sem roupa de borracha, então ela vai ficar muito lisa. Então, por isso que aqui agora é o dia da gente passar só um pouquinho assim, ver que eu vou passar... ainda mais essa parafina aqui é muito pegajosa. Eu passo só um pouquinho assim, ó. Vê que eu tô só deslizando aqui a mão, só pra não deslizar muito na... quando eu for agora manobrar. Só nessa primeira vez, porque quando ela vem de fábrica, ela vem coberta com uma goma. E essa goma, a melhor coisa pra gente fazer é no primeiro dia lavar ela com sabão em casa. Mas, como a gente sempre deixa tudo pra última coisa, eu não fiz isso, então... Quando não se lava a prancha, tem que passar um pouquinho assim de parafina só pra ela tirar esse... Esse deslizar, que fica... quando ela vem de fábrica, ela vem tipo um sabão mesmo. Então, eu costumo passar aqui nas partes que ela vai deslizar muito, que eu já tenho a manha, né? E aqui, galera, pra passar na parte que eu vou passar valendo, eu faço uma marca aqui, ó. Então, eu... essa aqui é a minha base. Então, eu vou pegar aqui, marcar, do outro lado igual. E aqui é onde eu vou passar no cotovelo, né? Que eu passo aqui na parte do cotovelo. No outro lado também. Dos dois lados eu vou surfar. Na mão, eu passo pra caramba, porque é o lugar que a gente mais tem tendência de soltar. Essa parte aqui da mão. E na mão, como eu tenho essa pegada assim, ó, eu passo aqui também. Então, pra pegar aqui tudo. Essa parte aqui toda. Passo aqui também na pontinha, que é dos dedinhos. E na primeira vez eu passo até um pouco exagero, porque essa parafina é muito pegajosa. Olha aqui, ó. Alguma pegajosa. Tá bom de grudar aqui. Só o cheirinho que ficou ali na caixa. Então, no primeiro dia eu faço... Dou uma passada assim, exagerada. Mas depois é só um pouquinho. Porque a ideia é que também não fique 100% pegajoso e que tu não consiga tirar a mão, né? Porque se tu passar muito aqui, tu não vai conseguir nem tirar a mão depois. Então, para... Aí depois eu passo um pouquinho aqui, ó, do lado também. Que é onde a gente pega a base, né? Imagina, eu tô aqui na esquerda. Então, eu tô pegando aqui... Sufando aqui à esquerda. Então, eu tô pegando aqui nessa parte aqui da prancha. Então, eu passo um pouquinho aqui. Eu deslizo porque essa é a minha mão, eu mexo. Às vezes. Então, eu pego um pouquinho mais embaixo, eu deslizo um pouquinho mais em cima. Então, por isso que eu passo numa parte aqui maior. E é a parte também onde a gente segura pra furar. É o primeiro dia, assim, numa passada valendo. E depois, os outros eu já vou passando mais de pouquinho. Tá aí. Agora eu vou passar só um pouquinho aqui, só pra se deslizar. É o primeiro dia. Tá de boa. Agora, a outra dica que a gente vai surfar aí na maré, num mar muito quente. E depois eu tô aqui cheio de parafina aqui, tudo grudado aqui na minha mão. Eu tenho uma parada que eu viajo sempre com... Principalmente pra quando eu vou pra uma de água mais quente. Que é o truque. Esse aqui é um truque bom. Esse aqui é vaselina. Então, eu uso pra tirar a parafina da minha mão. Senão, vai pegar tudo no meu cabelo. Então, eu uso aqui um pouquinho pra tirar a parafina. Mas o mais importante, galera, é o pé. O pé vai ficar cheio de ferida. Porque quando a gente surfa na água quente, e a borracha do pé de pata a gente fica batendo direto, tem uma tendência a rasgar. Porque justamente a água é quente. Então, a pele fica mais mole. E aí, com contato ali com a borracha, embora eu use botinha, uso também essa parada aqui. Eu uso essa botinha. E uso isso aqui também, que ajuda a não machucar. Mesmo assim, ainda machuca meu pé. Então, por isso que eu passo nos lugares que sempre tem ferida. Eu passo vaselina. Primeiros dias. Aqui. Aqui, ó, também. Parte do pé. Nos dedos, ó. Pode passar com areia mesmo, que vai ficar com areia mesmo. Essa parte aqui do dedo eu tenho bastante. E um pouquinho aqui. Que eu pego. No outro pé igual. Aqui. 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 E aqui. Aqui. Então, nos mesmos... Sempre acontece no mesmo lugar. E aí, eu uso a botinha e já tá. Então, parece que o mar já tá dando uma melhorada. Vou terminar de me trocar aqui. Queria mostrar só essa função aqui pra vocês. Que é legal. Que é importante. A primeira caída aqui que eu vou dar. Então, agora é trocar aí e vamos pra água. Ó, galera. Esse cantinho aqui, ó, é o... É o desejo de todo mundo. Pegar uma ondinha vindo ali do canto. Ali da pedra. Aí não tá rolando muito. É mais uma inestação ondinha vindo. E fazendo um cubinho. Que é... Tom. Cubinho. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. A arolinha ali tá... Pronto, tá parecendo que tá bonitinha aqui de fora, né? Mas lá de dentro tá... Mas lá de dentro tá... Ela tá ficando... Quando tu vai chegar no leap, ela não tem tanto power. Então, tu não tem tanta velocidade pra bater e projetar. Mas, primeiro, o surfzinho tá... Mas, o primeiro surfzinho tá... Tá top. Ó. Ó. Ó, deu pra ver que parece que o leap tá sempre... O leap tá sempre atrás. Que as vezes dá pra dar uma rataria de tu segurar assim em cima da onda. Mas, as vezes, não dá. Vou lá ver se eu pego mais uma. Vou lá ver se eu pego mais uma. Ó, papai, ué... É o presente de Natal. Ó, quando foi no outro dia, 9 horas da manhã, a mulher bateu lá. É, porque... É um graficante, parece. Até quando? Do ponto, do ponto. A tia 10 por aí. Vou fazer aqui uma... Agora, uma missão. Que... Uma experiência que eu já fiz. Eu já sei como é que ela vai dar certo. Mas, a gente vai botar uma câmera aqui, em cima. Mas, é uma câmera 360. Então, fica uma imagem animal. Vou ver se eu consigo botar pra dentro de um tubinho ali. Já tá pequeno. Mas, tem uma... Uma gambiarra aqui pra fazer. Vou mostrar aqui pra vocês como é que é pra botar aqui na câmera. Ó, função é... A gente vai botar a câmera aqui. É o... Eu falo que é o... O vídeo do Unicórnio. Vocês vão se ligar por quê. Por quê que é. A gente bota... Vai botar... Isso aqui preso. Nessa... Nesse suporte. Eu peguei essa... Essa visão aqui dessa... Desse tipo de imagem com a galera do snowboard. Tem a galera que faz com essa câmera 360. Então... Encaixa difícil, hein? É, é uma funçãozinha pra fazer. E depois, pra achar o ângulo. Achar a imagem que dá certo. Não é fácil. Mas, quando pega, fica animal. Pelo menos eu curto pra caramba. Fala, homem. Prende aqui, direitinho. É difícil encontrar esse suporte? É, é mal função. Eu peguei do... Pedi pra vir da China. Demorou... Três meses pra chegar. Fiquei super ansiosa. Porque eu tava vendo altos vídeos da galera do snowboard fazendo. E eu, caramba, eu quero fazer também. Quero ver como é que é. Aí eu lembro quando eu peguei o primeiro... Primeira vez que eu fui provar. Ficou horrível. Eu não sabia. Aí eu tive que passar várias vezes indo. Pegar onda. E... Pra ir aprendendo como é que é o ângulo certo. Como é que... É... Ela tem duas lentes, ó. A câmera. Tem uma aqui e outra aqui. Então... Ela faz um... Depois o arquivo, ele se junta. Essas duas lentes. Essas duas imagens. Faz um 360. Aí depois tem que editar no computador. Ou no telefone. Mas... O grande lance é tu saber gravar direitinho. Pra na hora não ficar nem com gota de água. E nem ficar vendo isso aqui. A galera às vezes pergunta. Ah, como é que tu faz? É um drone? Não. É que eu faço assim, ó. Pronto. Tem... Às vezes eu tô gravando com drone. Mas muitas vezes é com isso aqui. Aí eu falo que é um unicórnio porque... Ai, como é que eu fico gravando. Fica um peso aqui. Então na hora que eu vou remar é ruim. Porque essa câmera... Não sei quantos gramas tem. Mas ela é pesada. Você deixa sem prender aqui. Ó como ela já fica descendo. Então... Quando eu tô lá gravando eu tenho que ficar meio que... Remando assim. Com a cabeça tentando levantar. É... Vamos nessa. Vamos ver lá se vai ficar. Você tem uma imagem bizarra, né? Com esse capacete na cabeça aqui. Tenho... Eu tenho uma... Vou ver se eu botei a foto aqui pra vocês verem. E... É um pouco perigoso. Não é parado pra fazer assim direto. Mas eu vou ver se eu pego ali uma... Uma pequenininha. E dá pra sair alguma coisa legal. Tô bonita? Tá. Tá? Dô? Unicórnio. Unicórnio? Unicórnio. 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 Vai lá, vai! Preparar aqui? Uau! Vem, vem, vem! O meu treino já tá dando aí 2 horas e 30 minutos, mas eu deixei de marcar os 20 primeiros minutos, então... Aí quase 3 horas na água aqui. É bem rasinho, como é que eu tô? Tô em pé. E a melhor onda é essa que bate aqui e corre pra lá e vem outra. Então não tá rolando muito hoje, mas tá rolando aqui um cantinho, ó. Ah! 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 Ah, mas não! 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 Ah! Ah! Ah... Ah! Vai, 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 vai Irado Ela bateu lá no cara, brother Bateu lá no cara, ela Me ralei, na areia, é rápido não, olha aqui Eu manobrei aí e estava o cara Aqui, pronto, foi só um arranhão Está valendo Aí agora ficou massa, viu? Não existe ali, velho Ficou massa Quem volta, né? Tu viu de novo? Foi? Chega aí Ela ainda aponta, já aparece assim É, aí, tum, aí, tufa, aparece, né? A Carminha, tu viu aí? Vai dar bom, vem pra montar Estou um pouco cansada Dá pra ver, monstro Ainda bem, quase que não sai É, é É que se tiver vontade ainda dá pra pegar uma unzinha Dá mesmo Aquela que eu fui ali, a última onda que eu peguei A saideira Foi, foi, veio boa Ela levou uma lapada aqui no braço Está toda rasgada O tubo também Foi Filmou o tubo não? Não, a gente tem que ir nas últimas Estava na Cagopro E, tem um kick ali, né? Por isso que não deu bom, né? Foi Ela secou muito Foi massa Foi do jeito que tu queria, quase Sim Não foi colado, né? Sim, mas eu Mas ela abriu bonito Essa que eu fiz agora com a Gopro foi toque Porque teve muita onda Galera, eu parei aqui o carro pra mostrar aqui no aplicativo aqui o tanto de tempo que eu peguei onda Hoje, porque eu queria mostrar pra vocês Mas não tá atualizando Então, eu só vou deixar a informação de que foram quase 5 horas, galera Imagina Fiquei quase 5 horas na água Que tava super divertido Mesmo E, mostro aqui pra vocês, ó Acho que eu tô com insolação Olha como que tá meu olho Ai, está ardendo pra caramba Mas, valeu a pena Essa onda, é, é uma das minhas ondas favoritas, com certeza E, eu não sei se vocês vão cair, hein? Vou andar devagarinho Peraí Aqui, já tá E, eu curti pra caramba Teve, ainda teve Eu ainda surfei um pouquinho mais do que as imagens que vocês viram Porque eu gravei um sem cortes Então, se você não viu sem cortes Vou deixar agora aqui no final do vídeo pra vocês assistirem Que, por incrível que pareça Na hora que eu fui no sem cortes, veio muita onda Teve uma hora que ficou vindo várias ondas E teve uma onda que eu fiz com o Eric Que foi, eu vim na direita, ele veio na esquerda E eu consegui filmar ele Porque a onda era melhor pra ele do que pra mim Então, eu consegui gravar ele Ele me deu o investido aéreo Um 360 no ar E eu acho que ficou animal E, essa praia é incrível pra curtir, pra se divertir Porque é tão perto da areia a onda Você consegue fazer uma quantidade gigante E a rampa é animal Que é essa onda tipo triângulo, né? Que é o melhor A melhor onda, na minha opinião Pra bodyboard, pra se divertir É esse tipo de onda Pronto, tem vários tipos de ondas também Que são divertidas Mas essa, em especial É uma onda tipicamente bodyboard Então, a maioria das ondas triângulos aí Que tem no mundo Vai ser praia da galera que pega onda de bodyboard Então, por exemplo, essa praia Quase 100% das pessoas que surfam lá São bodyboarders Então, é por isso que é uma onda Que é um sonho pra quem pega onda de bodyboard Que é rampa Que é o que a galera do bodyboard mais curte É voar Então, ela tem uma rampa pra proporcionar aí um voo É pertinho da areia É fundo de areia Que a maioria dessas ondas também é triângulos Grande parte, né? É fundo de pedra Então, essa é fundo de areia Que é menos perigosa E tava lá hoje com os amigos Então, foi super divertido E agora é surfar aí os próximos dias E vocês vão acompanhar tudo aqui no canal Tamo junto Vou deixar o vídeo aqui em cima Pra vocês acompanharem, tá? Tchau 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 Tchau